Bom dia pessoal, meu nome é Luiz, eu sou enfermeiro do SAMU, tá? Eu vim falar aqui hoje pra vocês sobre primeiros socorros, que tal o nosso enfermeiro Washington, que é condutor da motolância. Então quando você assumir o papel do coração, que alguém vai ter que fazer isso. Então vamos aos três passos. Senhor, 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 não responde. Responsividade, abertura de via aérea. Você não vai parar nunca mais, até o suporte chegar. Mão dominante por cima, entrelaça os dedos, estica o braço, ângulo de 90 graus em cima da vítima. Teve elevação torácica? Teve elevação abdominal? Beleza? Você entendeu? Por isso que ele tem que começar com pressão até o déia chegar. Inclina, pra baixo, todo santo ajuda. Esse movimento aqui, ó. Cinco compressões. Isso. Chorou? Não. Então repete de novo. Esse braço eu deixo aqui pra servir de apoio. Então prazer enorme ter vindo aqui. E a gente vai vir com certeza até o final do ano dar um curso completo pra vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado.